O Duarte entregou de presente para o Clayson, ele tentou de primeira para o Love, foi bloqueado, voltou no Clayson, pode bater para o gol, pé direito, jogou a esquerda do Diego Alves. Outra bobagem na saída, cortou, bora volta no Everton Ribeiro, levantamento para o Diego, o Jadson tirou, bora volta Pires da Mota, futebol na Globo aqui. O Jadson tentou para o Love, boa, bora para o Júnior Russo, pode bater para o gol, arrumou o pé direito, bateu para o gol, segura firme Diego Alves. O do pênalti, o Arão e o Bruno Henrique, autorizado Everton Ribeiro, ele faz o levantamento, o Arão, olha o Duarte, nas costas do Arão, ele cabeceou, agora saiu a direita, futebol na Globo, aqui a emoção. Os zagueiros do Flamengo, todos na linha da pequena área, levantamento, o Avelar vai subindo, o Júnior Russo também, a bora voltou, o Clayson bateu para o gol, ela subiu. Futebol na Globo, aqui a emoção, o Júnior Russo na marca do pênalti, o Avelar também infiltra, levantamento, o Diego Alves bota para escanteio. Bem direto, e entre os zagueiros, o Henrique também, bora do Avelar, Diego Alves dá um tapinha nela, que sobra com o Jadson, Jadson tenta o cruzamento, bora faz a curva por fora e atira o de meta, futebol na Globo, aqui a emoção. O Sornoça para o Love, Wagner bota na frente, tentou o drible, encosta o Léo Duarte, dá um toquinho nela, ela vai saindo o Rick, Manuel vem na primeira trave, subiu para fazer o corte Léo Duarte, olha o Ralf, no travessão, a bora voltou, a Avelar chega rasgando, tirando de lá o Pará, quase o Ralf marca um gol, a Avelar, Henrique roubada do Arão, Arão tentou para o Gabriel, Gabriel tentou botar na frente, chega em Ralf, tocou mais atrás para o Arão, Gabriel se movimenta pelo meio, a bola para o Gabigol, Gabriel Cássio, Cássio! Para o Gabriel, o Felipe está em condição legal, olha o Totózinho de esquerda, nos últimos minutos foi no que saiu um pouquinho do sufoco, Diego tentou o passo para o Everton, o Ribeiro de cabeça, Cássio! Grande defesa e a bola do Diego, o baixinho infiltra e ganha do Avelar, e na sequência o Cleis, o baixinho que vai com o Diego para o Gabriel, só tem o Bruno Henrique na área, a bola para ele, Bruno Henrique de cabeça, agora vai pela linha de fundo, e só tinha o Bruno Henrique mesmo, tem 5, 6 jogadores do Corinthians, eita, toca no Jadson, de primeira, para o Michel Macedo, arrumou para o Wagner, Love, pé esquerdo, defendeu o Diego Alves! Que defesa faz o goleiro rubro-negro! Everton Ribeiro para a bola, pé esquerdo nela, não subiu, Bruno Henrique, Cássio! Oi, trave também! Vamos ver se foi só trave ou se teve Cássio! Só trave, só trave! Aí na direita ele chama o Michel Macedo, cruzamento para o Love, dominou, girou, bateu para fora! Futebol na Globo, aqui a emoção! Com o Vitinho que já está no campo de jogo, Vitinho pé direito, levantou, o toque de cabeça para o Gabigol! Gol! Mas não, está valendo, o juiz marcou uma irregularidade que não, que não o impedimento, ele marcou falta! Ele marcou falta o voado, hein? Ele vai pedir para esperar! Pediu, Gabigol, bora, passou o toque do Rodrigo, caiu! Gol! Gol! Está parando o jogo! O assistente entendeu de... Faz o sinal! E... Gol! Gol! Do Flamengo! Gol!